Ah, como essa moça descuidada Com a janela escancarada Quer dormir impunemente Ou será que a moça lá no alto Não escuta o sobressalto Do coração da gente Ai, quanto descuido dessa moça Que papai tá lá na roça E mamãe foi passear E todo o mar manjo da cidade Quer entrar nos versos da cantiga De Ninar Pra ser um do tomara Ah, como essa moça descuidada Estraída Sabe lá se está vestida Ou se dorme transparente Ela sabe muito bem que quando adormece Está roubando o sono de outra gente Ah, quanto a maldade é dessa moça E que aqui ninguém nos ouça Ela sabe feitiçam Pois todo o mar manjo da cidade Quer entrar nos sonhos Que ela gosta de sonhar E ser um do tomara Oh, prenda minha Oh, meu amor Senhorinha Moça de fazenda antiga Prenda minha Gosta de fazenda antiga Gosta de passear Seu retrógeno Seu retrógeno Como quem Parece que adivinha Amorito Será que ela quer casar Será que eu vou casar Com ela Será que vai ser Numa capela De casa de andorinha Princesinha Moça dos contos de amor Da carochinha Gosta de brincar De fada madrinha Como quem Quer ser Minha rainha Se a mocinha Com seu brinco E seu colar De água marinha Gosta de me olhar Gosta de me olhar Da casa vizinha Da casa vizinha Como quem Me quer na camarinha Que quer na camarinha Amor Será que eu vou subir O altar Será que irei nos braços dela Será que vai ser essa donzela A musa A musa A musa Desse trovador A chuva do O A prenda Minha O Se torne a minha Senhorinha